Em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa manhã maravilhosa que Ele está nos permitindo, estarmos aqui juntos. Que bom retornar a essa casa, já que vimos um recesso, mas foi dito aqui pelo governador Edino, que é longo e eu também concordo, mas para mim, e acho que também para todos, o recesso é só questão de normas que vieram da nossa casa, mas que nós, vereadores, estamos aqui todo dia atendendo a necessidade dessas pessoas que nos procuram e que nos confiou para servir a elas mesmas. Seu presidente, também quero agradecer essa casa por ter feito, até o momento, uma política correta, uma política respeitando, como dizem muitos aí fora, a oposição, que aqui já disse que não tem oposição, que são 11 vereadores que estão aqui a serviço desta comunidade, comunidade essa que acreditou em nós e nós temos por obrigação, não é favor não, é por obrigação representá-las e muito bem. Quero também aqui dar meus sentimentos a todas as famílias que encontram-se lutadas, né, por perder seus entes queridos, que Deus conforte o coração de todos vocês. Quero também agradecer, seu presidente, a essa família que nós estamos construindo agora na cidade de Guaí, nós tivemos aí uma convenção maravilhosa essa semana, convenção essa que nos deu a maior alegria na nossa vida política, porque política quando se faz com carinho, com respeito, ela é muito boa. E eu fico feliz por sábado, nós fizemos aí uma convenção que eu quero aqui agradecer toda a cidade de Guaí, todos os distritos e todos os moradores do meio rural. Vocês vieram aqui e nos dão um exemplo de quanto se quer, se faz. De coração, eu quero agradecer a todos vocês que vêm aqui nos prestigiar e tenho certeza que ainda ficaram muito mais aí em casa querendo vir, mas nas próximas oportunidades vocês virão. E que sejam bem-vindos, de forma que vocês estão vindo realmente, com vontade, com carinho, com respeito, que essa que é a política que nós queremos em nossa cidade. E no mais, é só gratidão que Deus possa nos abençoar de coração, para que a gente possa, se for da vontade de Deus, retornar a essa casa. Eu não vou dizer todos, não é porque a maioria aqui não são mais candidatos, mas que os que estão aí peiteando, é o retorno, que sejam abençoados se for da vontade de Deus. No mais, muito obrigado a todos e fiquem na paz, que Deus nos dê assim uma terça-feira. O nosso coração cheio de paz e tranquilidade, para que a gente possa voltar na próxima semana aqui, fazê-lo assim. É um trabalho porque hoje trata-se de uma associação solene, nós não temos muito o que discutir aqui, mas na semana que vem, como disse nosso amigo Ney, com certeza vamos debater em cima desse projeto para que a gente possa servir o nosso povo com mais carinho e respeito. Eu muito obrigado a todos.